Qual você desse moleque que é monstro, raridade? Malandra demais, enfim Por que se faz assim? Fazer o que de cada vez, mano Carinha de menina, corpinho de mulher Que sonho Ela tá me dando mole, então vamos dar um rolê No pique Gabi Ariel, hoje não vai ter café Então dança pra mim, dança pra mim Dança pra mim, dança pra mim Dança pra mim, me apaixone pela beat Então dança pra mim que eu jogo din-din Dança pra mim, dança pra mim Dança pra mim, dança pra mim Dança pra mim, me apaixone pela beat Então dança pra mim que eu jogo din-din Assim, bem assim Pedro Lanto e o DJ Jorgin Então vai novinha que eu faço investimento Eu boto silicone, eu preencho Então vai novinha, fala Quem é que te come? Vamos pro cartório Passar seu cupo, meu nome Amor Estralevate Diz pra mim qual é O seu maior desejo proibido Aperta o estático Compre o que quiser que o financeiro Dizem que tá tudo lindo Deu na previsão do tempo, vai chover você E o petiche dela se realizou Um bolinho de nota pra acender a lareira Acho que o tempo esfriou Hoje a loira me chamou Só que a morena reclamou A ruiva até me bloqueou A japa de se arigatou Amar, ame, ela namou No fim todo mundo gostou Tá satisfeito, eu também tô É que uma trepa por dinheiro E outra cê tá por amor Amar, ame, ela namou No fim todo mundo gostou Tá satisfeito, eu também tô É que uma trepa por dinheiro E outra cê tá por amor Assim, bem assim É malabra demais Então dança pra mim 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 Que eu te prometo que eu jogo Didi Assim É assim Muito louco, hein, mano? Dá uma raridade Quem tá gostando da festa Dá um grito aí Eu vou te dar o papo reto Então preste atenção Quem gosta do Don Juan Abra a boca e dá um gritão Raridade tá comigo Esse moleque é meu grau Se beijando passa mal Aí, Dom Tamo presente aqui Esse clima me lembra uma coisa Que tem que ser lembrada Tá ligado? Cantamos uma música nova Novas páginas Mas vamos voltar na página 1 Só dando continuidade Vamos voltar na página 1 Vamos Tá ligado? Eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Pedi uma chance Até duas Mas você só me disse não Mas você só me disse não Mas você só me disse não Mas com o tempo eu parei e fiz essa canção Vou marcar a TV e não ir Vou te comer e abandonar Essa é a lei do retorno e não adianta Vou marcar a TV e não ir Vou te comer e abandonar Essa é a lei do retorno e não adianta Vou marcar a TV Vou te comer e abandonar Essa é a lei do retorno e não adianta A chorar é que eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Eu pedi uma chance, até duas Mas você só me disse não Só me disse não Só me disse não Com o tempo eu parei e fiz essa canção Vou marcar de D.B.I. não E vou te comer, abandonar Essa é a lei do E.T.A. E não adianta chorar Vou marcar de D.B.I. não E te comer, abandonar Essa é a lei do E.T.A. E a dois, e a dois, e a dois Vou marcar de D.B.I. não E nunca mais te abandonar Não é por causa de intriga Que o amor vai acabar Vou marcar de D.B.I. não E nunca mais abandonar Não é por causa de intriga Que o amor vai acabar Quem gostou joga a mãozinha pro ar Bota a mão pro ar É a lei do retorno a um e a dois Malanda demais Pode falar, pode falar Pode falar, pode falar Pode falar, então pode falar Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Tamo junto Tamo junto, cachorro Forte abraço aí, bom D.B.D. É nóis Forte 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 Forte